Here it comes! Bum-chakalaka! Lil Alcindor entrou na NBA em 69, draftado pelo Milwaukee Bucks, na sua segunda temporada, ao lado de Oscar Robertson, ele já conseguiu o primeiro e único título do Milwaukee Bucks até hoje na NBA. Um dia depois de ser campeão, dia 1º de maio de 1971, o Lil Alcindor mudou o seu nome para Karim Abdul-Jabbar, que quer dizer o nobre a serviço do Todo-Poderoso, ou algo assim. Ele fez essa mudança porque ele tinha se convertido ao islamismo. Agora vamos para o exemplo mais recente, conhecido de todos nós, Ron Artest, ele foi draftado pelo Chicago Bulls em 1999, ele jogou as primeiras duas temporadas e meia pelo Chicago Bulls e aí foi trocado para o Indiana Pacers. Lá em Indiana, o Ron Artest se tornou quase uma estrela da NBA, chegou a disputar o All-Star Games de 2004, mas a grande mancha no currículo dele aconteceu lá, foi uma grande briga generalizada que foi conhecida como Malice at the Palace, que foi uma briga entre jogadores do Indiana Pacers, do Detroit Pistons e da torcida do Detroit Pistons. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para uma matéria, para um post do Homens Brancos Não Sabem Blogar explicando como foi esse Malice at the Palace. Por sinal, uma matéria, um post muito bom que eles fizeram, vale a pena ler independente de qualquer coisa. Logo depois do Indiana, ele foi trocado para o Sacramento Kings, daí ele foi para o Houston Rockets e para o Los Angeles Lakers. Durante a sua passagem pelo Los Angeles Lakers, ele fez a troca do nome dele de Ron Artest para Meta World Peace. Meta é uma palavra budista que quer dizer bondade, amor, amizade, algo assim. E World Peace, obviamente, é a paz mundial. Logo ele, Ron Artest, se chamando paz mundial, mas enfim, vamos acreditar que as pessoas mudam e desde 16 de setembro de 2011 o Ron Artest se chama Meta World Peace. Terceiro exemplo, um exemplo com um final triste, mas não por causa do nome, Brian Williams foi draftado pelo Orlando Magic em 91, ele passou por Denver Nuggets, passou por Los Angeles Clippers e foi campeão, inclusive, em 1997 com o Chicago Bulls. Saindo do Chicago Bulls, ele assinou o contrato da carreira dele com o Detroit Pistols. No último ano dele, de NBA, no Detroit Pistols, ele mudou o nome dele para Bison Dealy. E isso, segundo ele, é uma homenagem à descendência dele de africanos e à descendência dele de índios também. Eu disse que tem um final triste porque o Bison Dealy, após se aposentar durante este grande contrato dele com o Detroit Pistols, ele estava em uma viagem, um passeio em alto mar junto com a namorada e com o irmão e ele desapareceu. O grande suspeito é o irmão porque os corpos do Bison Dealy, da namorada e do piloto do barco nunca foram encontrados. Aparentemente era um golpe do irmão dele para ficar com todo o dinheiro dele e eu sei que eu já prometi fazer um vídeo sobre essa história um tempo atrás, eu juro que eu vou fazer no futuro. Podem anotar aí e me cobrar depois. Quarto exemplo, Hakim Olajuwon. Como assim? Hakim Olajuwon trocou de nome? Esta é uma grande surpresa, né? Na verdade, quando o Hakim Olajuwon começou, ele se chamava Hakim, sem o H na frente do Hakim. E segundo o próprio, ele não estava mudando a grafia do nome, e sim corrigindo. Isto aconteceu também em 1991 e tem a ver com a conversão dele para o islamismo. Quinto exemplo, Mahmoud Abdul-Raouf. Ele começou como Chris Jackson, foi a terceira escolha no draft de 90 pelo Denver Nuggets. Em 91, ele se converteu ao islamismo. Em 93, ele mudou de Chris Jackson para Mahmoud Abdul-Raouf. Uma curiosidade sobre ele nada a ver com o nome. O Mahmoud Abdul-Raouf seria o maior batedor de lances livres da história da NBA se não fosse um critério que a NBA utiliza, que para um jogador entrar para o ranking de todos os tempos dos lances livres, de porcentagem de lances livres, ele precisa ter acertado no mínimo 1.200. Ao longo de sua carreira, que não foi muito longa, o Mahmoud Abdul-Raouf acertou apenas 1.061 lances livres, ficando a 139 deste mínimo exigido pela NBA. Ele tem porcentagem de 90,5 na carreira, que é maior que o líder, que é o Steve Nash, com 90,4. Por essas e outras, o Mahmoud Abdul-Raouf é considerado o Stephen Curry da década de 90. Há alguns vídeos aí pelo YouTube falando sobre isso, sobre o Mahmoud Abdul-Raouf ser uma versão antiga do Stephen Curry. Se quiserem, deem uma procurada aí, tem mais de um. Sexto exemplo. O Jeff Pendergraf entrou na NBA em 2009 com esse nome. Em 2013, ele mudou para Jeff Aries. O motivo é que Pendergraf era o sobrenome do padrasto dele, e ele quis mudar para Aries, que era o sobrenome do pai biológico dele, apenas isso. E eu me lembrava do Jeff Pendergraf de nome, e eu me lembro do Jeff Aries, que jogou no San Antonio Spurs não faz muito tempo, e eu não tinha a mínima ideia que eles eram o mesmo jogador. Sétimo exemplo. Lloyd Free já tinha jogado seis temporadas na NBA, incluindo um All-Star Game no currículo, quando ele trocou o seu nome para World Be Free. Aparentemente, World é um nome que as pessoas gostam de colocar. No caso dele, o World era o apelido de infância, que ele decidiu oficializar no cartório. O B do World Be Free é o nome do meio dele de Bernard, e o nome dele pode até parecer um protesto, World Be Free, mas na verdade, acho que não passa de uma coincidência. World era o apelido dele, B é de Bernard, e Free é o sobrenome dele, de verdade, original de família. Oitavo exemplo. Agora, mais um que mudou o nome por causa do islamismo. O Donald Smith já estava na sua oitava temporada na NBA, quando ele se converteu ao islamismo, e mudou o seu nome para Zahid Abdul Aziz, e ainda jogaria mais duas temporadas com este novo nome de Zahid Abdul Aziz. Nono exemplo. Quem também se converteu ao islamismo foi o Jamal Wilkes, uma lenda do Los Angeles Lakers que tem a camiseta aposentada, número 52, inclusive. Logo que entrou na NBA em 75, ele ainda se chamava Keith Wilkes, como podemos ver neste raríssimo card. Em seguida, ele mudou o nome dele oficial para Jamal Abdul Latif. O nome público dele, o nome artístico, acabou ficando uma mistura dos dois. O Jamal, do novo nome dele, com o Wilkes no nome antigo dele. Por fim, o décimo e último exemplo, é um exemplo um tanto estranho. O Armon Gilliam estava irritado que todos pronunciavam o seu primeiro nome erroneamente, pronunciavam Armon, quando deveriam pronunciar Arman, apesar do O, não era Armon, era Armen. E aí, cansado de ficar corrigindo todo mundo o tempo inteiro, o que ele fez? Ele foi lá e trocou o primeiro nome dele, tirou o O e colocou o E. Então, de Armon Gilliam, que deveria falar Armen Gilliam, ele virou Armen Gilliam, para as pessoas falarem realmente Armen Gilliam. E esses são dez jogadores da NBA que trocaram os seus nomes em algum momento durante as suas carreiras. Existem outros exemplos, é claro, mas aí são jogadores já mais desconhecidos, que talvez a história não fosse interessar tanto para vocês. Feito! Então, eu agradeço mais uma vez quem está assistindo aos meus vídeos. Espero que tenham achado curioso esse vídeo dos nomes que foram trocados durante as carreiras dos jogadores. Quem tiver mais ideias de vídeos para me dar, coloquem aí nos comentários, que eu estou sempre lendo todos os comentários, respondendo, não todos vocês, porque são muitos comentários, mas respondendo muitos de vocês. E nos vemos no meu próximo vídeo, aqui no Bunchakalaka. Valeu, um grande abraço!